Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher quer ter o seu espaço. Ficou uma boa conversa. Neide, obrigada por estar aqui com a gente. É sempre muito bom estar aqui com vocês. O Supermarx disse, não foi Supermarx, que Neide está no estilo executivo hoje. Coisa mais linda. Totalmente executiva no seu jeito de ser. Faz duas horas de ser, não já vi. Muito bom estar aqui. A gente se diverte, né? A gente se diverte, aprende. As nossas queridas também, né? Graças a Deus. E conversa de mulher de hoje tem ela. Totalmente Superblaster Power. Daniela Azevedo. Tcharam. Você só é a vozinha dela lá na Twitter. Hoje. Aquela voz do além, né? Sou eu. E me vê na chamadinha também no Facebook. Eu sempre entro na chamada no final do programa. Mas hoje você está aqui de direito. Hoje estou. Programa inteiro. Totalmente. Bem-vinda, Dani. Obrigada. Mas olha só, a proposta da nossa pauta de hoje, desse Conversa de Mulher de sexta-feira, é refletir, pensar sobre o saber servir. Por isso que hoje o Conversa de Mulher está nessa estrutura super bem planejada aqui para a gente dialogar sobre esse assunto. Porque às vezes, esse saber servir, a pessoa acha que sabe, né, Pastorinha Gisela? Acho que sabe servir. Mas eu sirvo a partir dos meus critérios. Eu sirvo se for a partir das minhas vontades. Dos meus interesses. Dos meus interesses. Então, não é saber servir? É, é. É preciso ser pensado. E é a mola mestra. Se você saber, se você realmente souber servir, você tem êxito em todos os relacionamentos. Como líder, como mãe, como no casamento, em tudo. Você tem que saber servir. O Senhor nos ensinou isso. Jesus é o princípio e o fim. Em todo momento, Ele nos ensinou que Ele veio e não veio para ser servido. Ele veio para servir, né? E nos ensinou que é dessa forma que a gente tem êxito em tudo quanto é situação. Esse é o maior exemplo que a gente tem de serviço, né? Ele veio para servir, né? E a gente vê hoje uma geração que gosta muito de ser servida, né? É porque é a geração do seu próprio umbigo, né? Que é tudo, né? Do egoísmo. Porque eu quero, eu mereço, eu tenho que ter isso. Então, o outro sempre tem que estar ali para fazer as minhas vontades. Não é bem assim que funciona? É uma via de mão dupla, né? A gente tem que pensar em fazer para o outro e também o outro fazer para a gente. É uma troca. E essa via de mão dupla que eu acho legal no servir. Porque o servir, ele vem com essa possibilidade. Ele vem com esse convite à interação. Com essa possibilidade, né? E pode ser até que você não tenha esse retorno. Mas vai plantando, vai caminhando desse jeito que a gente chega lá. É porque se o propósito do servir, ele for simplesmente para que o meu eu fique satisfeito, o meu eu, ele realmente entre numa homenagem, num aplauso, né? Onde eu estou servindo, então eu quero ser visto, eu quero ser homenageado. Exaltado, homenageado. Aí, aí, aí eu penso que... Aí é cansaço, frustração, você não vai conseguir, né? Vamos pensar nesse servir e o saber fazer isso. Da forma como Jesus nos ensinou. Com amor, porque eu acho que ele é a referência. Com amor, né? Com amor, né? Ele é a referência total para esse serviço. No programa de hoje, eu trouxe aqui para a gente um texto bíblico para a nossa oração, que é muito legal e que eu gosto muito, porque me provoca muita reflexão. E a palavra provocar aqui, ela tem, na etimologia dessa palavra, provocar, é sair para. Sabe aquele lugar comum em que você é mexido para refletir? O provocar aqui, que essa reflexão desse texto de João, traz é para uma reflexão realmente muito profunda. Porque essas são palavras de João Batista. Quando disseram para João, olha, aquele que você batizou, ele está curando, que era Jesus. Ele está, sabe, fazendo milagres, ressuscitando mortos, pessoas estão sendo abençoadas, acolhidas por ele. Nossa, esse Jesus está assim, sensacional, e ele está bombando. E João Batista olhou, disse, eu quero é que ele cresça e eu diminua. Quando João Batista fala isso, é de uma grandeza tão especial, porque em todo o tempo nós queremos nos sobressair. Em todo o tempo o nosso eu cresce. Então, se não for da minha vontade, se não for do jeito que eu planejei, se não for do jeito que eu idealizei, porque esse é o meu projeto, porque esse é o meu ministério, porque esse é o meu talento, porque esse é o meu, 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 meu. E aí a gente se infla, a gente se infla. E não sobra espaço para Jesus. No momento em que eu acho que eu estou crescendo, a verdade sobre isso é que não, eu não cresço nada. Pelo contrário, quando isso me envaidece, quando isso me projeta para um lugar que não é meu, que não é meu e que é de Deus, porque Jesus em João, no capítulo 15, ele diz assim, olha, eu sou a videira, vocês são os ramos, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, quando eu deixo esse Deus lindo, maravilhoso, sensível, doce, confortável, amável, suficiente, perfeito, crescer, eu estou permitindo crescer também todos os benefícios que conferem a ele. Eu estou deixando crescer clareza, transparência, equilíbrio, força, amor, tudo isso na minha vida. É errado pensar e é um equívoco pensar que quando Jesus cresce, você some. Pelo contrário, aí é que você, a sua verdadeira identidade aparece. Porque o que é mais importante do que o amor se sobressair? O que é mais importante do que o perdão crescer e se sobressair? O que é mais importante do que o equilíbrio, a paz crescer e se sobressair? A verdade e se sobressair. E ele é o amor, ele é a verdade, ele é o perdão, ele é tudo o que nós precisamos. Quando ele cresce, eu verdadeiramente, a minha verdadeira identidade aparece. Isso é sensacional. Tem gente que anda, espalha um boato ridículo por aí. Ah, os cristãos são os idiotas, porque tudo é Jesus, tudo é Jesus, tudo é Jesus. Tudo é Jesus mesmo, porque tudo tem que ser Jesus para a vida funcionar como ela realmente precisa funcionar. Jesus tem que ser realmente tudo. Ele tem que realmente crescer na nossa vida. Então, muitas vezes, o medo é, ah, se ele crescer, se ele crescer, eu vou me despersonalizar. Não, eu bato no peito e digo, não, Jesus cresceu na minha vida, eu sou assembleiano. Jesus cresceu na minha vida, eu sou batista. Jesus cresceu na minha vida, eu sou católico. Jesus cresceu na minha vida, eu sou presbiteriano. Eu estou confundindo Jesus e o crescimento dele na minha vida com a denominação. Quem cresceu na minha vida foi a denominação. Foram as regras e as diretrizes daquela denominação. Não, não foi Jesus que cresceu. Ele, quando ele cresce, cresce o perdão na sua vida. Quando ele cresce, cresce a verdadeira, o verdadeiro desejo de servir ao outro. Quando ele cresce, cresce a verdade dentro de você. Cresce ele como o suficiente. Então, vamos orar sobre isso? Pai, no nome de Jesus, nesse texto que estamos orando, Senhor, nesse texto de João, capítulo 3, versículo 30, Jesus, nós realmente queremos acatar essa mesma postura de João como uma revelação tua para a nossa vida. Queremos que tu cresça. Isso significa, queremos que cresça dentro de nós o amor genuíno. Queremos que cresça dentro de nós o desejo de estarmos segundo a tua vontade na nossa vida. Queremos que cresça dentro de nós, Senhor, a decisão pelo perdão que não pode ser adiada mais. Esse perdão não pode ser mais adiado e esse movimento tem que crescer dentro de nós, Jesus. Jesus, esse ressentimento, esse ódio, essa indisposição tem que diminuir para que tu cresças com o teu ânimo, com o teu vigor, com a tua clareza, com a verdade que tu és, Jesus, dentro de nós. Essa é uma decisão, Senhor, que não nos despersonaliza, que não tira da gente a nossa identidade, porque tu faz parte da nossa verdadeira identidade, Jesus. Nós te amamos, Senhor, e a nossa decisão, ela é te servir. A nossa decisão é que o teu bom gosto cresça em nós, a ponto de que as nossas escolhas, as nossas decisões sejam realmente as melhores para essa vida e para a eternidade. Te louvamos no nome de Jesus por essa palavra libertadora, por essa palavra que cura o nosso coração. Jesus, tu crescendo em nós, cresce a cura nos nossos corações. Tu crescendo em nós, cresce o esclarecimento nas nossas mentes. E nós te agradecemos por isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Pensa nesse texto. O que você está deixando crescer dentro de você? Mágoa? Ressentimento? Indisposição? Indiferença? Ódio? Ou melhor, o amor que é Jesus, a segurança que é Jesus, a paz que é Jesus? O desejo de perdoar que é de Jesus? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta. Música Hoje estamos no Conversa de Mulher e quem está hoje fazendo, às vezes, não é? Na assistência de direção deste programinha, é o Fred. Fred, super blaster Fred. Inclusive, hoje ele está lá para eu estar aqui. Olá, olá. Fred, olha só, você disse que essa câmera que está aí, ó, exclusiva de Daniela Azevedo. Câmera 3. Toda dela, sou amiga de tudo dela. Está vendo a situação dessa... Esculpou. 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 E muitas pessoas acham que, assim, bom, eu tenho que ir para a igreja e eu tenho que... Vou levar para o lado da igreja agora. Eu tenho que ir para a igreja e eu tenho que servir e eu tenho que servir lá na igreja. E aí começa a entrar numa caminhada, pastora Gisela, Dani, Neide, de achar que eu tenho que servir, eu tenho que servir. E isso começa uma obsessão muito grande e se sente em culpa o tempo todo, devedor o tempo todo. E num movimento que deixa de ser saudável, fluido, natural, orgânico do servir. Porque o servir, ele tem que inspirar você. Ótimo. E inspirar o outro, né? E você acaba entrando num processo de cobrança do outro. Porque aí, se você está servindo, entra no cansaço porque vem do teu próprio esforço, né? Não vem de um entendimento, não vem de uma experiência com o Senhor, de entender que essa é a rota, esse é o caminho. Aí eu começo a cobrar de você. Você tem que andar como eu, você tem que falar como eu e se eu acordo tal hora, se eu estou na igreja tal hora, né? Porque se esse servir é pesado pra mim e ele está me machucando, esse servir já está monótono, já está chato, já está impositivo, ele não vai ser bom pra mim e, portanto, eu vou também fazer com que aquele desagrado te atinja, né? E começa a achar que eu sou essencial, que depende de mim, que o outro... E tem gente que ainda acha que o outro não faz nada direito. Eu não vou delegar porque o outro não vai fazer do jeito que eu faço. E começa a ter problema de que achar que o outro não tem capacidade. Aí eu pergunto, então, Daniele, esse servir já deixou de ser prazeroso? Deixou de ser, porque deixou de ser feito com amor e passou a ser feito por obrigação. Eu acho que todo mundo tem que entender o seu limite em todas as áreas da vida, inclusive no servir. Até onde eu posso me doar? Até onde eu posso ir? Se aquilo ali passa a extrapolar o limite, né? Então você deixou de fazer por amor, vira uma rotina, vira algo, digamos, escravo, que você faz por obrigação. E aí deixou de ser algo que te cause prazer na vida, né? Que te faça bem, que seja saudável. É interessante que o que o Senhor, ele ama, é aquilo que você faz além da obrigação. É aquilo que até flui de você, sabe? É a motivação. Não é? Qual a tua motivação? Qual a motivação para esse serviço? Fazendo por uma obrigação, para mostrar para o outro o que eu estou fazendo? Isso mesmo, Dani. Ou trabalhando, né? O que tem motivado para esse serviço, sabe? Tem muita gente que quer fazer, quer servir, para ser visto, né? Exatamente, como o Márcio falou. Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não só na igreja, como em vários outros aspectos, situações. Se eu fizer isso, o fulano vai me notar. Se eu fizer aquilo, se eu servir a ele, ele vai me olhar com outros olhos. Eu acho que não tem que partir do outro, tem que partir de você. Isso. Eu vou servir a Neide porque eu quero agradá-la, porque eu quero fazer isso por amor, e não porque a Neide está exigindo que eu faça isso, né? Então, acho que você me faz lembrar disso que você está falando, Dani, me faz lembrar de uma situação que eu já contei algumas vezes, e de repente é legal compartilhar aqui de novo, que eu, depois que eu saí da situação toda do câncer, eu comecei a ter um bombardeio sobre mim muito grande, em que as pessoas diziam para mim, você precisa servir nos hospitais, você precisa contar e fazer visita nos hospitais. E aí eu, ok, ok, porque eu achei que eu deveria servir a Deus para tentar pagar uma dívida de uma cura que ele fez a mim. Olha, eu te curei, então você está em dívida, vai lá pagar. E eu entrei nessa grande bobagem. Porque quando Deus trabalha e faz uma obra na sua vida, ele faz por graça um favor que você não merece. E isso significa dizer que você não tem que pagar nada para ele, porque Jesus pagou tudo e o que ele te dá é a dádiva, é dom dele. A cura é um direito nosso, é a nossa herança. E aí eu entrei nessa loucura. Nessa marmota. Só que eu, nessa marmota, só que eu, gente, não tem condição, eu não, eu não, não é a minha praia visitar em hospital, não é a minha praia, não é, cada um tem algo a ser feito, e aí eu entrei no carro uma vez e chorei, 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 chorei e assim disse, não gosto disso, Deus, não gosto disso. E eu estou me sentindo culpada porque eu tinha que em algum momento fazer alguma coisa em troca pelo bem que o Senhor me deu. e ele me disse, filha, não fui eu que falei isso para você, eu não pedi para você fazer nada em troca. Eu fiz e te curei porque é exatamente isso que eu faço. Eu curo e você nunca, por mais que você faça, não vai ser, não vai ter condição de pagar a dádiva que foi dada a você. Então, olha só, relaxa e quer saber o que que você gosta de fazer? Aí eu comecei a dizer, poxa, eu gosto disso, gosto daquilo, gosto daquilo, gosto daquilo, então faz, faz o que você gosta de fazer, que você vai fazer com amor e vai fazer para mim. Eu acho essa grande revelação. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Sabe, ela é libertadora, porque aquele ministério pode ser para outro, não para você. Deus dá para cada um ministério específico, né? Ele desconhece e sabe o que é melhor para você. Então, a gente vai entrar nessa rota para lidar ao outro. E a melhor coisa é você servir daquilo que você mais gosta de fazer, porque é ele que te deu essa aptidão. Não foi nem parte de nós tudo isso. É claro que a gente, de repente, diante de uma necessidade, né? Claro. Diante de uma necessidade, por exemplo, Daniela Azevedo, ela percorreu caminhos aqui dentro dessa TV, né? E fazendo várias situações até chegar onde ela estava, né? E uma vez eu percebi, olhei a Dani e percebi que ela estava murchando. Apática. Ela estava assim e eu chamei. O que está acontecendo? Estava desmotivada, não foi isso? E desmotivada por quê? Porque chegou a hora de sair daquele lugar comum. Chegou a hora de avançar. De volta aos limites, né? Mais uma vez, todo mundo tem seu limite. Quando a gente fica muito tempo naquela rotina, sem algo novo, sem algo que te faça subir um degrau, a gente acaba ficando naquela monotonia, sem perspectiva, sem ânimo. Então, vira o servir por obrigação, no automático, né? Aquela coisa que não te renova todo dia. Por servir no automático é fantástico. É, é. É isso mesmo. A gente chega à conclusão que a gente não sabe o que é servir, né? A gente não sabe. Não, às vezes entra nessa rota sem que a gente note, né? Por exemplo, ela me chamou e falou, ah, o que está havendo e tal? Mas eu não sei se eu já tinha percebido que eu estava tão, assim, desmotivada. Não sei se eu já tinha notado isso. Então, às vezes, uma outra pessoa de fora consegue te analisar melhor do que você mesmo. E aí, nós conversamos e chegamos à conclusão que ela precisava avançar. E avançando, 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 ela foi reagindo a todo o momento do servir com motivação. Que lindo, né? Por quê? Porque está fazendo o que gosta de fazer e faz com amor. Mas o tempo todo, esse mesmo que você goste muito de fazer o que você está fazendo, tenta sair sempre em busca de um movimento novo, para trazer vibração, para trazer fôlego. Nossa, que lindo, isso traz um esclarecimento, porque, às vezes, você fica tão chateado com o outro, porque o outro não está servindo como você acha que deve servir, está apático. Mas por que você não teve, assim, né? Essa revelação de chegar para o outro, perceber o outro e ver que ele não está fazendo? Porque você trouxe para ela um novo olhar. E a gente, às vezes, precisa trazer um novo olhar para aquele que está convivendo com a gente. Pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser um filho, uma amiga. E, às vezes, ela não está caminhando, porque você também, né? Não busca. Deixou de lado. Uma vez, a motivação é ser legal nas coisas mais simples que a gente faz, né? Eu trouxe uma convidada aqui, uma vez, no programa, e ela amava cozinhar, né? E ela falou para mim assim, eu, assim, na minha casa, eu faço coisas diferentes para o meu marido, para as minhas filhas todo dia, porque essa é a minha motivação. Por amor, eu não cozinho por obrigação. Legal. E esse é o diferencial, assim, porque eu quero abençoar a minha família. Isso. Isso, para mim, é importante, né? Isso ficou muito na minha mente, porque, às vezes, a gente faz assim, até em casa, no correria, no dia a dia, tudo no automático. E aquela coisa, comida não fica ruim, eu queimo isso aqui, porque, ah, obrigação, na hora da comida, aquela coisa da obrigação, né? E ela falou, essa motivação de cozinhar para abençoar e com amor para a minha família, fez toda a diferença nas coisas simples do dia a dia. Sensacional isso. Eu estou me lembrando da minha secretária que trabalha comigo, lá em casa, e ela estava, assim, triste, e eu com essa minha mania de olhar. E ver onde eu posso ser mania. É, não, aí eu olhando assim, eu falei, o que que é óbvio, Marlene? E ela, ah, é porque lá na minha igreja as pessoas ficam me cobrando que eu não estou servindo ao Senhor direito na igreja, e eu estou tão abatida com isso, porque eu amo o Senhor, e é que o meu trabalho, às vezes, eu não tenho tempo de estar indo, assim, às vezes eu chego cansada também. Até não é nem por conta de sair muito tarde do trabalho, é porque, mas assim, tem ônibus, tem tudo, chega em casa, tem que limpar as coisas, arrumar as coisas, e aí, que ela não trabalha só lá em casa, trabalha em outros lugares também. E aí eu falei para ela, querida, deixa eu lhe dizer uma coisa, você sabe o que é servir ao Senhor? Ah, não é ir para a igreja e fazer as coisas lá na igreja? Não, você serve ao Senhor na sua vida diária, você serve ao Senhor quando você está dentro do ônibus, quando lá alguém precisa de um lugar para sentar, e você percebe aquela necessidade, você acolhe aquela pessoa. Quando você está diante de uma pessoa necessitada ao teu lado, e que você dá um abraço, e que você dá uma palavra, isso é servir ao Senhor, a gente precisa abrir a nossa mente e expandir essa perspectiva. Quer saber, eu falei para ela, quando você está aqui, cuidando de cada coisa na minha casa, cuidando de mim, você está servindo ao Senhor. Aí ela, é verdade, então, eu servo ao Senhor toda hora, em todo lugar, eu falei, serve. Alegrou-se de uma forma... E foi ela mesma, não é, que tinha uma... Ela não entendia por que, quando ela não ia no culto, que ela não tinha condições, e havia alguma perseguição, e aí você colocou para ela que era o próprio culto. Nós somos o culto. Ela ficou, né? Ah, eu sou um culto ao Senhor? É, você é um culto ao Senhor. Muito legal essas descobertas, né? Porque, assim, isso me fez lembrar também uma história, tem um grupo de amigas lá da igreja, que a gente reveza, tipo, de dois em dois meses, três em três meses, junto a um grupinho para ir num orfanato, lá em Teresópolis, que fica mais ou menos uns 40, 50 minutos aqui do Rio. E aí, a primeira vez que eu fui, elas me convocaram, ah, vamos fazer esse multirão e tal, cada uma dá um alimento não perecível, e tal, vamos embora. Aí eu fui naquele pique, né, tipo, ah, vou com as meninas, vou passear, vou levar os alimentos, e assim, no meu entendimento, eu estava servindo levando os alimentos e tal. Só que quando a gente chega num orfanato e vê aquelas criancinhas, é tia para lá, tia para cá, me abraça e tal, os alimentos ficaram lá no cantinho, na cozinha. A última coisa que eles se preocuparam no momento foram os alimentos, e assim, aquela carência de carinho, de atenção. Eu estava conversando com a Nelly, antes de começar o programa, ela estava falando, o servir é você abdicar do seu tempo para se doar ao outro. Então, esse momento de carinho, esse momento de troca ali com aquelas crianças, de todo mundo no balanço, jogando bola, eu voltei a ser criança, né, e as meninas lá da igreja. Eu acho que isso foi muito mais útil, foi um servir muito mais valioso para Deus, esse carinho, esse momento que eu tive com elas, do que aqueles alimentos, né, que era uma questão financeira, óbvio, era uma necessidade do lugar. Mas esse momento, assim, de troca, né, de diversão, de presença, porque, né, são crianças carentes e tudo mais, acho que foi muito mais relevante. Foi importante para eles e para você, são de lá transformadas. Exatamente, porque eu descobri o novo servir. E quando você descobre esse novo servir, nossa, é uma nova dimensão, né, então você passa de ser o quê? Não é mais aquele servo inútil. O senhor fala que aquele que faz além da obrigação, né, já não é mais o servo inútil. Se eu fizer até aquilo que se espera, dois alimentos, um, todo dinheiro para você, para você comprar, entendeu? Eu acho que eu estou servindo. Eu estou apenas, eu estou servindo, o senhor me chama de servo inútil. Sabe o que eu penso? Eu penso que a gente precisa realmente se dedicar a entender o que é servir. Porque às vezes a gente acha que servir é sobre a perspectiva do outro. O outro descobriu o que é servir, então se eu não estou fazendo o que o outro está mandando fazer, eu não estou servindo. Isso é uma bobagem, verdade. Isso é uma bobagem, isso é uma besteira. Então, por exemplo, ah, você tem que servir, tem que ser dessa maneira, aqui nesse lugar. Se você não estiver fazendo isso, Deus vai te cobrar. Gente, que isso... Alô! Esse negócio de Deus cobrar, parece até o... Não, é uma coisa assim que a gente coloca Deus no lugar de Satanás. Ai, gente. É. Deus vai te punir, Deus vai pesar a mão sobre você. Porque quem é o acusador? A palavra acusador é Satanás. Deus, ele não faz isso com a gente. Ele te... Sabe como é que ele faz? Vou te dizer como é que ele faz, porque isso está na Bíblia. Você se sente motivado, inspirado. Paulo fala, numa das cartas, ali em Colossenses, que o poder energizante de Jesus o impelia, dava forças para ele fazer o que ele tinha que fazer. Então, muitas vezes, você está desmotivado, por quê? Porque as pessoas estão realmente atarantando tua visão, você está olhando para as pessoas ao invés de olhar para Jesus, e aí você está desmotivado, né, para baixo. E aí as pessoas começam a botar um juro sobre você, dizendo, você não serve, e Deus vai te cobrar. Aí essa marmota ouvida e acatada começa a te empurrar para mais longe do servir. Verdade. Sabe? Para mais distante do Senhor. E para distante do Senhor também, né? Porque você acaba criando uma visão conturbada dele, e aí isso te afastra. Ai, meu Deus, então eu vou me afastar, porque eu não sou digna de servir a Deus. E esse servir vira um fardo para muita gente. Ah, tem que servir. Aquela coisa, aquele fardo, aquela coisa pesada. Aquela coisa que não tem que ser, na realidade tem que ser pôr energia. E aí você não passa do que é o Senhor. Ninguém vai querer ser crente. Exatamente. Ah, porque ser crente é um saco, então. É um negócio chato demais. É uma coisa horrorosa, entende? Não, mas aí o dia eu vou ser igual a você. Não vai, porque não vai mudar atitudes, entendeu? Não vai. Aí acha que você é uma pessoa assim, entendeu? Ai, ai. É porque a amiga da minha filha falou, ai, a sua mãe é pastor. Ai, mas olha, um dia eu vou ser igual. Porque, gente, entendeu? Como se eu vivesse numa masmorra, sei lá, trancada, não sei o quê. Será que é que ela pensa? Ah, porque ela faz isso, porque ela faz aquilo, não sei o quê. Como se você não fosse ser humano, né? Mas do jeito que ela está levando a vida dela com aquele pensamento errado, ela nunca vai mudar a atitude dela. Você quer ver? Jesus chegou e falou assim, olha só, vocês estão me vendo servir. Jesus pegou, colocou a roupa do serviço, a roupa daquele escravo que tinha que servir e lavou os pés do discípulo. Pedro falou, ô, não lava meu pé não. Ele falou assim, se você não deixar eu lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Então tá, então lava o pé, a mão, que lição. Aí Pedro se deixou ali e o que Jesus estava querendo mostrar para Pedro e para todo mundo? Deixem a lição ser aprendida. A lição a respeito do servir. Agora, aí Jesus ensina, a gente tem que olhar o todo e não partes. Mais uma vez eu digo para você que se você olhar o texto, você entender o contexto, é um grande pretexto para um monte de bobagem na sua vida. Vai lá para Mateus 11, lá no versículo 28, e Jesus fala assim, aprenda de mim, eu sou manso e humilde. Existe melhor maneira de servir? Esse estresse do servir, sabe, nos parâmetros de tirania, de tirania, porque o que é a tirania? É eu não avaliar os seus esforços. Claro. Gente, é o arurureric, é o arurureric, é o arurureric, um monte de gente que faz uma marmota com a Bíblia, diz que é Bíblia, quando não é Bíblia, é coisa nenhuma. É o homem, né? É o homem falando aqui. Eu achei linda, quando você falou assim, que você deu uma definição aqui, pra mim, que servir e abdicar do seu tempo. Se a gente fizesse isso com as amizades, no casamento, porque a gente às vezes faz exatamente aquilo que se espera, e acha que está fazendo tudo, está servindo, Não, mas eu deixo, está tudo certinho, meus filhos estão tudo certinho, minha mãe está ali, tem a comidinha, com a minha roupa lavada, passada. Mas, às vezes, aquele servir, ter um momento, a gente fazer uma comidinha diferente, ou então chegar e... Ou pode reclamando o tempo todo, não pode desarrumar a casa, ninguém pode chegar lá, porque eu fiz. É, aquele sofá de plástico, aquele plástico, aquela louça que ninguém pode tirar, porque só pode tirar se a rainha for visitar a casa. Então, eu fiz isso com amor, com alegria. Porque os casamentos até não têm dado certo por causa disso. Não vai. Em algumas situações, porque você não entra para servir. Você entra para ser servido e não vai dar certo. Não vai. Quando a gente percebe que a gente tem que caminhar um pouquinho mais, a Bíblia não fala, o seu irmão te obriga a caminhar uma milha? Anda mais uma, né? Anda mais duas. E muita gente também fica... É o que ele falou, sempre esperar em troca, mas eu fiz, ele não fez. Aí começa a reclamação, jogar na cara, né? Eu fiz, eu fiz, eu fiz isso, eu fiz outro. É que nem fazer evento. Às vezes, a gente fica tão focado no evento. Nossa, pastora, isso é verdade. E acha que tem que servir ao Senhor e o evento tem que sair. Ele já falou isso. Fica todo mundo estressado no evento, não sei o quê. E o verdadeiro servido, o propósito verdadeiro do evento não era o evento em si. É verdade. Não, pastora, isso aí acontece toda hora. Isso aconteceu comigo já várias vezes. A gente, o grupo todo é neo-feminina, super agitada, nervosa. E quando começou, você sentiu o pessoal tão nervoso que ninguém cantou direito, ninguém fez direito. Aí no segundo dia é que todo mundo relaxa e consegue fazer um congresso para ele. Porque o primeiro é aquele nervosismo. Espírito de Deus, vítima, conta de tudo, muda tudo. Agora, eu queria depois, no próximo bloco, pensar com você sobre uma situação também. Muitas vezes a gente não se propõe, não se dispõe a servir, primeiro porque fica com medo da avaliação dos outros. E a gente vai pensar sobre isso. E depois, que a gente não se dispõe a servir, porque a gente tem medo e receio de sair do lugar comum. E eu queria pensar sobre isso no próximo bloco. Mas, também queria dividir com você fatos que marcam a nossa vida e a gente quer compartilhar com você. Na semana passada, lá na minha igreja, a gente fez o Domingo da Igreja Perseguida. E levei um representante, a gente convidou um representante da missão Portas Abertas para estar falando sobre essa data, né? Que é um dia dedicado à perseguição no mundo todo, aos cristãos que sofrem perseguição. E esse dia, eu consegui, assim, eu pude ouvir vários testemunhos, né? De irmãos, em todas as partes do mundo, levou o testemunho da Nigéria, levou do Iraque, da Síria, que era o foco maior desse ano, né? E, assim, fiquei muito impactada com esses testemunhos, porque, assim, vários irmãos, mulheres que perderam maridos pregando, foram mortos, né? Na frente da família, por causa do... Por ser cristão, por estar testemunhando Jesus, né? E essas mulheres, assim, apesar de tudo que tem passado, né? Eles falavam assim, a gente está pedindo para vocês orarem, não para que acabe com a perseguição, porque esse não é o foco, porque a gente está pedindo para vocês orarem, a gente pede oração para vocês, para que fortaleçam a nossa fé. Para a gente que entenda, porque sempre existiu perseguição, e, assim, a igreja cresceu, na época de Paulo, né? O depoimento deles, e a gente sabe disso. Depois das prisões, da perseguição, e continua crescendo hoje, né? E a gente quer que vocês estejam orando para que a gente seja fortalecido, para que as mortes, as nossas casas queimadas, tudo que tem acontecido com a gente, com o povo cristão, em várias partes do mundo, que isso, assim, não nos desmoreça, né? Que Deus continue nos dando força, apesar de muitas vezes ter que fugir, ter que tirar filhos de escola, sair tudo correndo, como tem sido em vários lugares, como foi na Nigéria, tem sido em várias partes do mundo, mas que eles não desanimam, falam assim, a gente continua aqui. E pediram, assim, depois mesmo uma irmã chamada Ana, que ficou viúva também, e falava assim, a gente tem orado aqui porque a gente tem amor por essas pessoas que estão nos matando, né? Por esses grupos radicais. Jesus veio para essas pessoas também. E a gente tem entendido que esses radicais precisam da palavra de Deus. Por isso continuamos aqui, pregando para essas pessoas que têm nos perseguido e nos matado. Isso me deixou, assim, impactada, né? Que amor é esse que nos constrange, né? Que evangelho é o que eu pensei, Senhor, qual é o evangelho que eu tenho vivido na minha vida? Porque quando a gente ouve um testemunho desse, de pessoas que têm que fugir, que são mortas, perdendo marido, perderam esposa, perderam filhos, massacrados porque estão falando de Jesus, respirei e pensei, Senhor, e agora, né? O que é que muda? O que é que eu preciso mudar de agora em diante na minha vida? O que é que nós, como cristãos, precisamos mudar? Porque aqui a gente viu um evangelho muito fácil. A gente tem uma igreja do lado da outra, a gente tem, assim, qualquer dominação, se não gostou dessa, vai para outra, pode escolher, pode mudar, pode... Ah, isso não é agradável, vou para outra. E lá que eles se reúnem em cavernas, muitos têm que contrabandear a Bíblia e tudo mais, né? Mas apesar de toda dificuldade, de toda luta, eles são fortalecidos por esse amor. E pedem oração para fortalecimento e não para acabar a perseguição, né? Se fosse a gente, se fosse a minha vida, se eu estivesse sendo perseguida, como é que eu estaria reagindo? E você também? Vamos estar orando por esses irmãos e não esquecendo que eles precisam ser fortalecidos a cada dia, tá? Porque cristãos como esse, como aqueles lá, é o que o Senhor quer de nós, verdadeiros cristãos, tá? A gente vai a um rápido intervalo e voltamos já já. Bom, voltando ao espaço feminino, desse Conversa de Mulher de hoje, a gente está pensando aqui com você sobre saber servir. No bloco anterior, eu deixei duas propostas para a gente dar uma conversada nesse bloco e é aquela de servir e muitas vezes eu não me disponho a servir porque tenho medo da avaliação dos outros. A tirania é tamanha que eu fico preocupada assim, não, eu não vou servir porque o fulano vai começar a querer me avaliar e vai começar a pegar no meu pé e vai... Não, o padrão do fulano é muito alto, eu não vou alcançar, então é melhor eu ficar aqui na minha, não quero servir. E isso é um engano, né? Sério isso, pastora? É. Isso é muito sério. E de repente é o motivo de tantas pessoas estarem paralisadas, é. E aí a gente tem reclamado tanto, os pastores, que as pessoas agora não têm mais compromisso, os membros das igrejas não têm mais compromisso com os seus departamentos, com a própria igreja, com o movimento ali que a gente precisa servir, mas pode ser por isso. E pode passar por esse entendimento. É um padrão enorme de exigência, porque tem que ser feito daquela forma, você não pode mais nem sair com a sua família, porque você tem que dar, olha, tem que avisar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, quer dizer, não parte do entendimento de dentro para fora. Você fazer isso por amor, fazer porque isso, né, o senhor está... você sabe que esse é o caminho para atrair coisas boas para você, porque quando você é uma pessoa que sabe servir, você atrai pessoas que vão te servir também, né, e função também, às vezes, na igreja, às vezes, eu já vi uma pessoa falando assim, a minha vida espiritual está, foi semana passada, está paralisada, porque ela quer um outro cargo na igreja, aonde que... Aonde que, aonde que, biblicamente, existe essa função, essa associação, que o teu cargo... Essa expressão. É, é, está associado com o teu nível de espiritualidade, com o teu elevar ou paralisar. Porque eu preciso, eu falei, nossa, não está entendendo, a gente está falando tanto sobre o que é, a gente tem falado muito sobre servir. Por isso é que a pessoa entende, servir, o servir a denominação. Então, eu estou servindo a denominação, não é a Deus. Então, é fácil apontar, né, que aquele ali está descompromissado, aquele ali não quer servir, mas como que a gente tem colocado isso? É, porque a liderança pode tornar todo esse servir muito difícil, muito insuperável. Você não vai nunca chegar lá. Digamos aqui, Daniela Azevedo trabalha aqui no Espaço Feminino. Aí, uma vez, eu estava num evento que a mãe da Dani falou assim, Ih, eu vou dizer... Vou me entregar. Ah, vou te entregar. Há muito tempo. Há muito tempo, há muito tempo atrás, Dani trabalhava comigo, aí a mãe da Dani falou que é uma querida nossa, e ela disse assim, ah, a professora queria tanto que a Dani ouvisse a palavra, servisse ao Senhor, eu disse, eu disse pra ela, olha só, deixa eu te falar, ela ouve de segunda a sexta a palavra e ela serve ao Senhor todo dia no Espaço Feminino e ela, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Então, assim, é claro que nós temos muitas dificuldades, às vezes acontecem situações aqui, mas se a Dani, Letícia e todo mundo que trabalhasse aqui no Espaço Feminino não se sentisse inspirado e prestigiado, vocês não entenderiam que servir ao Senhor dessa forma seria impossível? É verdade. Porque a gente teria como critério os padrões do mundo, né? O que é servir lá fora, pro mundo? Ah, você fazer um trabalho, uma no ar, fazer uma, tô servindo, ah, isso aí serve, qualquer coisa serve. Agora, voltando ao amor, né, quando você faz por amor, por motivação, né, que você não pensa, ah, eu tô aqui e tal, mas eu não fico naquela, óbvio, não vou ser hipócrita, mas tem muita gente que, ah, isso aqui é tanto salário, é X e tal, vou pra um outro lugar. Mas tem gente que realmente avalia, poxa, eu tô num lugar, eu tô numa emissora evangélica, eu levo a palavra de Deus junto com a Márcia. Então, pensar em todo esse contexto, aí o monetário acaba ficando pra segundo, terceiro, quarto ponto. É, antes da gente entrar, eu falei pra ela, você sabe falar muito bem sobre esse assunto, porque eu acho que ela te serve em amor, né, nessa relação que vocês têm aqui, é uma relação de amor, né, quando você acompanha a pastora, quando você tá aqui junto, quando ouve o que ela vai pregar antes, né, aquela coisa, quando participa de todo esse movimento, de tudo que a pastora vai, coordena dos assuntos, dos temas, você tá ali junto, né, junto com ela. E o quanto que é importante, assim, se você em casa, em algum momento, está sendo liderado ou é líder, e pensar nessa relação de saber servir e que esse saber, nessa posição de servir, tem que ser inspiradora, né. Tem que ser, assim, algo que você possa olhar e dizer, assim, caramba, fulano, você me inspira a servir cada vez melhor. Ai. Você não me desmotiva, né, a tua ação diante do servir não me deixa amedrontado, coagido, não é, é o tempo todo, às vezes até eu chamo a Dani e a Letícia, a gente faz reunião de pauta, eu tô falando de mim mesma, viu, gente, aqui, não tô inventando história ler, não, e assim, a gente senta e digo, olha, isso não pode acontecer e tal, não tô brigando, não é, é porque a gente precisa pontuar, mas assim, pra inspirar, tem que ser algumas observações que geram inspiração pras duas, porque é necessário, não é, e assim, é muito legal que você possa estar pensando hoje assim, eu estou ensinando o que verdadeiramente é servir, se eu sou líder. É, e eu gostei disso, quer dizer, o não servir, porque tá ligado àquela pressão do outro, da cobrança do outro, e aí você não serve. E esse caso que eu tô contando, a minha preocupação é se você pensa que você, pode ser até que você ache que pra servir tem que estar numa função X, se eu sou um diácono, eu tenho que passar pra presbítero, se eu sou, não, mas pelo contrário, o que eu vejo é que quando a pessoa recebe uma função, aí ela já não quer mais fazer aquilo, se ela abrir a porta, não, agora eu sou um presbítero, eu não vou abrir porta, eu não vou fechar as portas, eu não vou abrir janela, aí se eu sou, eu sou uma pastora presidente, a impressão então, agora me poupe, porque eu sou, não, pelo contrário, agora que eu tenho a sensação e a noção e o dever e o sentimento de servir. Mas sabe o que que é isso? A gente tem que, aí eu vou servir mais. É, mas sabe o que que é isso? É que muitas vezes a pessoa não foi nada na vida lá fora, nada na vida secular, não conseguiu nada na vida secular, aí quando ela chega na igreja, aí ela acha que esse título vai dar pra ela o que ela não conseguiu em nenhum lugar, aí ela quer soberania, ah, eu sou o diácono, alô, eu sou o servi, eu sou o pastor, eu sou a pastora, eu sou não sei o que, eu sou não sei o que, sabe? Teve uma vez que uma pessoa chegou comigo e falou assim, olha, se você quiser ser vista nesse lugar, se você quiser ser percebida nesse lugar, você tem que andar com o fulano, com o Beltrano e tal pra poder, e olha, meu nome pra você é Fui. Eis que te digo, tô fora, tô fora, tô fora. Que isso, gente? Então, quer dizer que eu uso o reino, e ele acaba, deixa de ser reino, é tribo, e um monte de cacique, um monte de, pra fazer o quê? Pra eu me projetar? E com isso eu tô dizendo que eu tô servindo? Tô enganando a quem? Ah, gente, fala sério. Não, e ela falou assim, em termos de aprovação dos outros, por exemplo, um exemplo assim prático, né? A gente tava fazendo algumas cantinas lá na igreja pra poder arrecadar dinheiro pro Ministério de Missões pra trazer o pessoal da Portas Abertas. Aí, outro dia, elas arrumaram o... Eu não sou muito boa de cozinha, gente, então, assim, tem que, né? Vamos chamar a Neide pra fazer um prato? Não, vamos chamar não, que não vai dar certo. Não, tudo bem vai virar. Vamos fazer umas comidas assim, eu falei, ó. Nesse dia todo vai faltar. Eu não sei fazer, mas vamos lá. Fui pra lá cortar cebola, cortar tomate, cortar tempero, e foi a minha forma de ajudar. Não precisa ser o prato principal, mas depois limpar a cozinha, fui lá limpar a cozinha, foi ótimo depois. É, e isso é legal porque às vezes a gente é muito arrogante, assim, não, não faço isso, eu não faço aquilo, não faço aquilo. Se tiver uma necessidade... Não sei fazer a comida, mas sei limpar depois. Por que não fazer? Então, e a gente ficava rindo, brincando, limpando, foi tudo ótimo, então, isso é tudo com a motivação que você vai, né? Não sabia cozinhar, mas sabia limpar a cozinha. Sensacional. Mulheres da Palavra tem os versículos. Ai, já chegou os versículos. Pra esse momento. Vai com a pastora Gisela, então. Vamos ler, então, em Gálatas 5, 13. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Sensacional, né? A Bíblia é específica. Tem gente que gosta de Gálatas. Tem resposta pra tudo lá. Tem gente que gosta de Gálatas. Não, eu tô estudando a carta de Gálatas, assim, é maravilhosa, sensacional. Neide Pires, executiva Neide Pires. Bem como o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 28. Eu vim para servir e não para ser servido. Por quê? Porque a glória é dele, a honra é dele. Sensacional essa nossa idade. Daniela Azevedo e o seu versículo. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. 1 Pedro 4, 10. Amém. Administrando fielmente a graça de Deus. Glória a Deus. Eu, se eu fosse você, eu sublinhava essa frase e pensava nela. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Voltando ao espaço feminino, hoje nesse Conversa de Mulher, esse assunto, essa pauta sobre saber servir, eu estava falando aqui com as meninas o seguinte, que a gente quando quer servir, a gente serve. A gente serve e rompe a barreira da avaliação e sai mesmo numa disposição a entender que eu estou servindo a homens, mas eu sirvo é a Deus mesmo. E aí você sabe que se é necessário servir naquele lugar que você não é muito habilidoso, mas tem que cortar o legume, tem que cuidar da criança, tem que fazer um painel, tem que limpar o banco. Você vai lá e você faz porque você ama o Senhor. Agora, é óbvio que também a gente entende que onde você serve, em que o teu potencial ali é muito mais ativo, onde realmente você tem talento, tem aquele amparo potencial para poder fazer e bem o que precisa ser feito, é óbvio que se você ficar servindo num lugar em que você é subutilizado, você também não vai aí se potencializar o todo, né? Que é o serviço. A gente também não está negando isso, né? Ah não, trabalhe com criança o resto da vida quando você não foi chamado para aquilo. Não é por aí também, né? É claro que a gente tem que reconhecer o lugar onde Deus, como você colocou muito bem no versículo, o lugar onde Deus chamou a gente para ficar. Verdade. Exatamente. Isso aí é muito importante. Excelente. Agora, é que esse programa seja, assim, uma inspiração para você perceber que você tem potencial para servir, que você pode servir em todo lugar. Agora, aquelas pessoas que dizem assim, não, eu sou daquelas que o meu servir é servir a tudo, eu vivo apagando incêndio e que igreja é essa que só tem incêndio? Alô? Eu faço tudo, quer dizer, na realidade você acaba nem também encontrando o seu verdadeiro potencial, então a gente pede que você faça uma reflexão sobre isso, né? Deixe os outros apagarem os incêndios também, que aí acaba, né? Se tiver mais gente, né? Mas que lugar é esse que todo mundo fica servindo? Labaredo de fogo. Labaredo de fogo. Mas muita gente, às vezes, a gente fica falando que serve tudo, porque na realidade a gente não acredita no potencial que está ao nosso redor dos outros. em que eu, ao invés de dar o lugar para você servir no seu lugar, fico fazendo o seu lugar. Não te inspiro. A obra de Deus atrás de riqueza, não atrás de dor. Alguém falou sobre isso. É, a bênção do Senhor não acrescenta dores. Verdade. Felicidades para você que faz aniversário. E a Dani está falando que a avó dela faz aniversário. Minha avó faz aniversário hoje. Beijo, vó. Te amo. Minha única vozinha linda mora no meu coração. Beijo. Hoje a família da Dani foi toda falada. Bom, é o seguinte, para você que faz aniversário, está aí no vídeo o seu presente. João capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e eu diminua. Felicidades. O que tem que diminuir não é a sua identidade, não é a sua personalidade. O que tem que diminuir é o egoísmo, é o ódio, é a indiferença. Verdade. É isso que tem que diminuir? É aquele euzão, orgulhoso. Eu, eu, eu. Meninas, olha só, a pastora Márcia hoje não pôde vir, mas nós amamos demais, sentimos muita falta. Joyce não pôde vir, amamos demais, sentimos super falta delas. Agora sim, é sempre bom ter vocês aqui. Muito obrigada mesmo. Dani. E aí? Na realidade, o convite para a Dani vir aqui foi meu. Eu disse, por que você não vai? Ela, oh! É verdade. Me pegou de surpresa. Vem servir. E fez muito bem. Graças a Deus, que bom. É verdade. Está convidada a voltar outras vezes. Sim, do lado da executiva, Neide Pires. Agora, Fred, me diga o seguinte. Oi. Sua nota, participação de Daniela, é o seu vindo. Só para brincar. Amigo, seja bonzinho. Claro. Claramente, eu fui brincar dele. Ele é claro que ele é verdade. Nota 10 para ele na direção também. Então, ela está na rasgação de seda. Sempre 10, sempre 10. 10 porque ela segura o interato para mim também, de vez em quando. Agora, sabe o que é isso? Isso não é rasgação de seda. Sabe o que é isso? Isso é reconhecimento. É verdade. Bons profissionais, cada um fazendo o apoio um ao outro. É assim que acontece. Poder contar com o próximo, né? É, sensacional. Muito bom. Ó, nesse final de semana, grande bênção de Deus sobre a sua vida. Que haja entendimento, reconciliação familiar, um tempo legal para você poder respirar e servir a você também. Por que não? E não esquecendo, de ir na igreja. Beijo nos orações, fica com Jesus. E não esquecendo, de ir na igreja. E não esquecendo, de ir na igreja. E não esquecendo, de ir na igreja. E não esquecendo, de ir na igreja.